Oi gente maravilhosa, venham falar oi meninos. Oi. Gente, nós estamos indo na igreja. Eu, Mr. Beano, não somos da igreja, a Yara é. Aí a gente tá indo conhecer. Não, não dá pra ver daqui eu acho. Porque a gente tá abaixo. Ah, sei lá. Vamos ter que subir um pouquinho. E eu não falei qual igreja, né? A igreja do Brás. Como nome é igreja? O Brás, né? O Brás. O CCB do Brás. Isso mesmo. A gente tá indo lá, estamos aqui na estação. Começando o vídeo aqui, né? Porque eu não vou gravar na rua. Eu vou mostrar pra vocês. Quem não conhece, quem já conhece, comenta aqui. Bora lá. A Yara é o sonho dela ir nessa igreja conhecer. A gente queria conhecer também, mas a Yara é o sonho. Ela vai realizar um sonho hoje. Ajudando a Yara a realizar um sonho. E eu tô procurando aqui, mas sei lá, na minha cabeça, ela tinha que ficar mais alta. É, mas eu acho que daqui não dá pra ver não. Morda oi pro pessoal. A Bianca forçando com a Kelly. Oi gente maravilhosa. A Kelly tá aqui nos informando onde que vai e tudo mais. Bom. E aí, chegamos. O que você achou, Yara? Gente, que enorme. Dá nem pra caber na câmera. Nem achei ainda. É, ainda vamos lá dentro, né? A Yara tá bem ali atrás. Ela sempre anda longe de nós. Ainda bem que tá cheia. É, não tá muito cheia não. Eu vou chegar mais longe pra não gravar. Agora dá pra ver mais, ó. Mas nem pega toda também. Bem grandona, bem bonita. A gente chegou atrasada, né gente? Pra variar nos atrasados. Mas é porque deu o imprevisto no caminho. Depois a gente conta. Porque agora não é hora, né? Bora. Acabou o culto e a gente veio aqui nas galerias pra gente conhecer. Olha só que legal que é altão. Aí a gente tá aqui, ó. Daqui dá pra assistir. Daqui assim, ó. O tanto de banco. Daqui dá pra assistir. Agora das dali, ó. Não dá pra assistir. Aí, olha como é que é lindo. Lá em cima tem um monte de cortina. Fico pensando pra limpar. Deve ser muito difícil, né? Coitado. Tem que arrumar um monte de gente. Um monte mesmo pra limpar. A gente deve ter muito, né? Né? Mas aí tem um monte de luz, ó. Bem iluminado. Teto. Bem tops. É bem grandona. Lá de baixo não parece ser tão grande. A gente vem aqui. Aqui vem. Que tem muito lugar e tal. Bem grande mesmo. Dá pra ver os detalhezinhos assim, ó. Daqui de mais perto. Vai, a Inara desceu? Não, não. Eu ia subir. Eu subi lá então. E a gente subiu mais ainda. Olha só. A Inara tá ali, ó. Mais um pouco. Vimos mais. Viemos mais. Aí daqui dá pra ver até os bancos ali. De lá não dá pra ver esses bancos, né? Lá de onde a gente tava, não. Talvez lá da frente dá pra ver aqui. Aí a gente tá aqui pertinho aqui agora. Muito grande. Gente, já estamos na casa da Kelly já. E a gente trouxe aqui os inscritos e irmãos, ó, com a gente. Tão aqui. Mas não trouxe, né? É, a gente trouxe assim, a gente convidou, mas eles vieram no carro deles e a gente veio de metrô, tá? A gente não veio no mesmo carro, esse tanto de gente, né? Aí a gente pediu pizza. No caso, eles pediram a pizzaria perto da casa deles. Inclusive, nós temos que pagar eles, né? Seu pizza. E aí a Kelly fez feijoada também. Então, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é porque a Kelly já ia fazer. A gente falou, ah, vamos pedir pizza também. Porque a Yara queria muito experimentar a pizza aqui de São Paulo. A gente uniu útil ao agradável. E vamos comer um pouquinho de cada. Pronto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que linda, gente, a pizza da parte da casa deles lá. Ó, muito linda. Essa é de quatro queijos. Essa é bacon com mozzarela. Nossa, meu Deus, amor, tá muito linda. Né? E aqui, portuguesa. Gente, tá muito linda as pizzas, hein? Ela gosta de aparecer no vídeo. Você gosta de aparecer no vídeo? Que gracinha. Vamos mostrar ela. Fala oi pro pessoal. Oi, João. Oi, João. Meu Deus. Faz o coraçãozinho. Faz o coraçãozinho. Como faz o coraçãozinho? Ô, aí. Vai fazer o coraçãozinho junto comigo aqui. Aqui com essa mãozinha aqui, ó. Aqui. E... Mostra pra eles que você me dá beijinho. Cadê meu beijinho? Ah, que delícia. O beijinho dela é muito delícia. Ela faz uma covinha. A Lara tem vergonha. Ai, gente, ela deu presente pra nós. Você quer duas pulseirinhas pra cada uma. Gente, uma. Tá dentro da bolsa. Tá, continuando aqui, ó. Essa aqui é portuguesa. E a feijurada é da Kelly, gente. Tá muito linda. Muito apetitosa. Olha, ela fez um monte. Aí tem arroz ali também que vocês viram o Fabiano colocando... Tem... É a pizza aqui em cima. E ele vai pôr a pizza ali de novo na pia. A Kelly não tá aqui que ela foi passear dois minutinhos com os cachorros. Porque eles ficam pedindo pra passear. Vou colocar isso aqui. A gente põe as pizzas aqui. Já, Fabiano? Ô, Fabiano. Que pressa assim, foi embora. Tchau. Tchau, Fabiano. Tchau, Fabiano. Tchau, Fabiano. Cuidado pra ir, viu? Tá bom. Tchau, Fabiano. Tchau, Fabiano. Tchau, Fabiano. Beijo lá, Valô. Beijo no Vitinho lá. E se cuida, tá? Tchau, Fabiano. Abraço aí em todo mundo. Dá um beijo abraço na sua sogra, no seu sogra. Hã? É, podia, ó. A dor está indo, né? Tchau. Mim, você tá de mal de mim? Boa noite. Boa noite. Agora eu tô triste. Eu só queria que você fosse embora. Ele tá sacando já. Tá. Gente, estamos chegando já. Nem mostrei nada pra vocês no caminho, porque é muito cansado. E eu vim dormindo. E eu vim dormindo, não, mas eu não tinha como gravar também. Spoiler. Spoiler. As meninas também vim dormindo. Mestre. Ela dormindo. A Renara quase não dormiu, sabe? Só umas oito horas, que é o que gasta estar aqui até lá. Eu achei super rápido em São Paulo, né? Claro, meu amor, nem viu. Eu vim dormindo, eu vim assentando aqui, assim, ó. Ela hoje que eu era pra lá, quando faltava, tipo assim, ia ficar de pé e pra cima. Então, fica de pé e pra lá e pra cá. Eu durmo muito mal no carro. Tipo, tem dia que não, mas a maioria das vezes. Fiquei acordando, meu pescoço doía. E Fabián não... Segura, Fabián. Não precisou que eu... Segura, Fabián, vai ficar com a vontade de mim. O que é isso? Eu não sei. E Fabián não precisou que eu trouxesse o carro hoje. Falou, não, você descansa, depois você edita o vídeo, meu amor. É isso aí. E aí, estamos indo pra Medeiros, pra Casa Lu, depois nós vamos levar a Riara, mas não hoje, amanhã. Eu tava falando que... Vim de São Paulo, assim, aí um pedacinho aqui de Bampuí, meu Deus, que deu o som de mim, tipo assim. Ai, ai, amor. Esse pedaço dá a som da gente. Por que você faz isso? Por que? É, um pedaço, é só esse pedaço que dá a som da gente. É, eu também que chamei isso. É, foi culpa dela. Não foi culpa da longa viagem. Nossa, mas enfim. Estamos chegando e a minha voz tá ruim, minha garganta tá ficando ruim. E o caminho tá assim. Olha essa subidona. Essa retona. Ai. Não vai ter nem jeito de gravar. Gente, chegamos e a Lu já tava aqui arrumando a mesa, fazendo uma mesa posta, olha que chique isso. E, gente, ela tá de toquinha pra fazer comida só pra gente, nem vai ter marmita hoje. Oi, gente, maravilhosa. Olha que chique que nós estamos. Ai, a gente pediu parmegiana e ela fez. É, só porque eu tô boazinha hoje. Hoje tá muito boazinha. Hoje eu acordei feliz. Uhum. Vai, Maricão, eu tô voltando. É. Ai, que duro. Porque nós tava voltando. Tava com saudades. Olha, gente, que coisa mais delícia. Ó, tem um monte de temperinhos. Você fez molho caseiro, Lu? Não, não. Você pôs cebola nele, né? Eu refiz o que eu compro, né? Eu faço e eu compro. Ficou uma delícia. Com certeza. Eu nem comi o tofo, ficou uma delícia. Mas eu já sei, né? Porque a Lu é profícia na parmegiana. Gente, a Nara vai comer pimenta do reino aqui agora. Ô, Nara, nem assim, Nara. Pra garganta. Aí, agora vai. Vai, eu não consigo. Vira uma vez. Como é que eu vira do armazer bebendo, assim? É. Vai melhorar. Amém. Tá bom? Vai até começar a gostar de pimenta daqui a pouco. Mentira. Ela é mais comportada do que a Nara. A Nara que deu um trabalho. Vou beber de dinheiro. Pode. Depois. Ai, gente, já tá de noite, já tá de jantando. É pra melhorar mesmo, que é estranho. É pra melhorar mesmo, que é estranho. É a hora de gargantar, gente. Chega. Não. Tudo. Chega. Nossa. Agora tem que comer tudo de novo. Agora tem que comer tudo de novo. É, vou comer tudo de novo, que é comida. Agora come a comida. Depois você bebe a brincheira antes. Não, mas tá ardendo. Ai, ai, ai. Mas eu entendo que a pimenta é arder mesmo, né, Lu? Não é? Exatamente. Por isso que é que tá gostoso. Tem que melhorar. Pode parar agora. Amanhã no almoço tem mais, a janta tem mais. Amanhã eu vou ter melhorar. Poxa, é boazinha no café da manhã. Vou deixar passar. E agora fizemos fashion gold na Yara. Gente, brincadeira. Ela queria alisar esse cabelo antes de ir pra São Paulo. Só alisar com chapinha, tá? É brincadeira. Pra quem não entendeu ainda. Agora faz aí o bate-cabelo, Yara. E foi isso, gente. A gente só alisou mesmo as pontas. Tirou as pontinhas. É, a gente tirou, alisou e cortou duas pontinhas. Duas pontinhas. Duas pontinhas. Dois dedinhos. Porque ela queria. Porque a ponta tava feia. É. Mas a hora que ela lavar, volta tudo, tá, gente? Se um dia ela resolver fazer fashion gold, ela faz. Ela mesmo. Porque eu não sei se eu me responsabilizo. Ela vai se responsabilizar, porque eu não tô contigo sozinha. Ah, não. É que volta o cabelo, né? Mas o pessoal vai me xingar. Acabou com o cabelo da Yara. Olha o meu, minha voz. É, o dublê. Dublê. Vai, pode bater o cabelo de novo pra gente fazer assim. Bater? É. Oh. Don't need someone to save me. No. And don't come running to blame me. Mm. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause. When you talk, I think you said enough. E é isso, gente, o cabelo dela tá enorme A quanto fica cacheado? Tá aqui assim? Como que é? Ah, não sei Que dia você vai lavar daqui a uma semana? Acho que daqui a um mês eu consigo lavar assim Boa Gente, mas eu tô falando Ela tá aqui tentada Porque ela tem a Fashion Gold pra definir os cachos Pra quem não sabe, dá pra definir também, né? Aí ela fica, nossa, que hora que dá vontade de alisar Então E daria dobro de brilho Mas eu não estou incentivando Não, mas é verdade, ela sabe que dá o dobro de brilho Sai em três meses, né? Três meses? É, cada cabelo um tanto, né? Mas geralmente mais ou menos Três, quatro Eu fiz a Fashion Gold, saiu em menos de três meses Dugou só dois meses e pouquinho Mais cacheada do que o meu Vai durar menos ainda Não, mas é de 60, 90 dias Então duraria 60 Aí deve que nos 60 dias ele ia começar a voltar Que vai depender muito do tipo de cabelo Mas a Yara não vai fazer Pelo menos não agora A cara dela Será? Será? Inclusive está na promoção Faz aí a propaganda, Yara Que? Ah tá, gente A Fashion Gold de um quilo está na promoção Ela saiu de 429 29 29? Acho que é isso Achei que era 22, mas enfim Está 267 E se você comprar no Pi Se você comprar no Pi Você ganha 10% de desconto E ela fica basicamente assim O mesmo preço da de 500 gramas Só que ela é um quilo Ela é edição limitada E tipo, se você falar Ai, mas meu cabelo não dá Por causa que eu tenho pouco cabelo Não vai servir pra mim Você tem amiga, não é possível, né? Uma amiga, uma mãe, um irmão Uma prima É, alguém O marido É Até a mãe pode usar Vai aqui, né? É E na verdade você falou que ela fica Mais ou menos o mesmo preço Mas ela fica mais barata Do que a de 1kg Porque a de 1kg é 249, lembra? Do que a de... Ah, de 500, né? De 500, isso E aí ela fica 240 Tá aí no link na descrição Pagar um Pix Pay, só que não Pagar 10% 10% Bom dia, gente, maravilhosa Dia seguinte por aqui, já levantei Já amanheci, lava no cabelo Vamos comer Vamos picar a mula Porque a gente gosta muito Que a gente vá embora, sabe? Ela gosta muito desse momento Por que hoje eu não vou falar? É o mesmo vídeo Você já falou Gente, é zoeira, tá? Eu acho que é sério Ela não gosta que a gente vá embora Ela fica mal Ela fica... Se ela pudesse amarrava mais o quê? Já tava, muito já Tá bom Ontem eu comi pimenta, né? Melhorou bem Tempo de pimenta Melhorou bem Minha garganta E ela também tá Porque a garganta ruim Fabiana, tem que garganta ruim? Você tá pensando o quê? Vocês acham que eu sei só cozinhar? Eu sou meio que médica Sem diploma Mas eu sou Só me farta de diploma Eu tô aqui comendo pão Minha noite E aí a gente vai pro pratinho Quando A gente vai pro pratinho Eu quero pegar essa lata aqui Mas meu tamanho não me ajuda Moral, socorre Como é que você faz quando você tá sozinha? Você sobe na cadeira? Não Ela sobe na cadeira Eu fui trabalhar Eu fui trabalhar E pedi um rapaz pra vir Colocar o armário, né? Aí ele veio Tava só a Inaga e o Vitor aqui É, foi alto É, mas a Inaga tinha que ter chegado Uma base por ela Que a gente é do mesmo tamanho, né? Ela tem um centímetro mais alto Quer dizer, eu mais alta do que ela Não tinha um jeito É, Iaga, não posso mentir Nem um tiquinho não Que você tem que corrigir? Eu sou um pouquinho mais alta do que ela Mas ela também é baixinha Ela é mais alta? A Inaga é mais alta O pessoal não quer nem saber Nossa altura mesmo Eles querem saber só do que Da história que eu tava contando Aí quando eu ouvi Eu falei, não, eu não acredito Que a Inaga deixou Pôr esse armário nessa altura, não, hein? Ó, gente, ó A diferença Vocês que é alto Ela alcança aqui assim a cabeça É, aí aqui, ó Até que Essas latinhas aqui Eu pego com facilidade Sem subir Porque eu faço É, só que a grande é pesada Se fizer assim É cair de sua cabeça, né? É, não Eu tenho que subir Mas ele tinha que ser aqui Mais ou menos O abrigado aqui, assim É, achei Então Nós já vamos embora Já despedi da Lu A Lu tá ali fazendo careta Tchau, gente Tchau Tchau, com Deus Então não vai dar um abraço Não vai embora Bora, amor Ó, os olhos dela Tá cheio de lágrimas já Olha lá Olha lá, ó Não aguenta Ano que vem Nós tá aí Com Deus Vai chorar Bebeça por tudo, viu? Tia muito Ano que vem Tá leitando Que ia falar O que que aconteceu, né? O ator Que aconteceu Gente, a Yara Mas a Yara Simplesmente Caram presas Dentro do metrô Foi assim A gente tinha que descer Numa estação específica A hora que chegou Chamada Bresser Moca Aí a hora que chegou Nessa estação Aí a gente tava conversando A Fabiana ficou em dúvida Aí a gente perguntou Uns caras lá Só que já tinha Abrida a porta Aí ele perguntou Ah, é aqui que eu tenho que descer Não Aqui que é o Bresser Aqui que é o Moca, né? Eu falei Bresser Moca É, aqui que é o Bresser Moca Aí um ficou Ah, é Moca É, um ficou assim É, aqui que é Bresser Moca E o outro Não, aqui é Moca Aí nós ficou boiando Aí a gente desceu O trem tava muito cheio O metrô Não sei se é metrô ou o trem Que a gente foi Tava muito cheio E o Messias Fabiana desceu E não deu o tempo delas descerem Mas Deu tudo certo no final Porque a próxima estação Era o Braz E deu mais certo ainda Porque a Yara tinha internet E ela foi com a Yara, né? E eu tinha internet Que eu fiquei com o Fabiano Aí a gente comunicou E elas voltaram E a gente desceu E foi pra igreja Porque a gente ia Ir pra igreja Daquela estação A pé pra igreja Que era mais perto Era aqui A dos metros De dentro do negócio O cara tá caçando O cara tá caçando Tá com a arma Aí Deu certo No final deu tudo certo Graças a Deus Era isso que eu ia contar pra vocês A turma Que elas ficaram presas Dentro do metrô E É, tem a parte que a Yara Gente, a leve é minha voz Que eu tô bem Com risinha da garganta Mas tem a parte que a Yara Com meio desesperada Né, Yara? Porque elas perdiam lá Ela olhou pra minha cara Assim Foi tipo aquele filme Que você pega na mão da pessoa Assim Vai fazendo Tá perdendo a pessoa Tipo isso Mas pelo menos Ela tava junto O que eu faço agora? Pelo menos Ela tava junto Com a Yara Aí teve a parte Que ela desesperou um pouco Teve Que elas discutiam um pouco Teve também As desceu na estação Uma perdeu paciência Com a outra Pra variar Mas é isso Aí A Yara pegou o celular Da Yara Que a Yara tava mais calma Conseguiu tranquilizar A Yara um pouco Porque a Yara já andou De pedro Já É E ela já disse Que imaginou essa cena Na cabeça dela Várias vezes E aí Ela Conseguiu pegar Aí ela Ela que pegou o celular Da Yara E foi conversar comigo Pra dar um pouco mais calma Mas é isso Foi esse o vídeo Espero estar melhor No próximo vídeo A minha voz Espero que vocês tenham gostado E Beijo doce Tchau Muito obrigado Por assistir até aqui Continua assistindo Esse também